Concordo com a escolha do Dr. Francisco Assis, acho que é uma proposta feliz por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, assim como também permite-me que alargue e diga mais qualquer coisa, acho que o leque de nomes propostos pelo PS, que eu conheci há bocadinho, não tem responsabilidade, nos nomes do PS, o PS propõe quem quer, e os nomes que nós propusemos, onde o PS também não tem responsabilidade, nós estamos a propor os nomes que queremos, acho que o conjunto destes nomes permite que, apesar de ser em voto secreto, a Assembleia da República termine a sessão legislativa, elegendo todos estes elementos, fugindo àquilo que eu acho que era uma vergonha, passar um ano inteiro e não ser capaz de eleger os seus representantes nos diversos órgãos. Os nomes escolhidos de parte a parte são nomes sensatos, são nomes que a maior parte deles nem têm marca política, são personalidades ou da vida académica ou da vida judicial, e, portanto, eu acho que há condições para o Parlamento, dois a oito, salvo erro, aprovar.